Olá, 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 segures, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de microeconomia, continuando com o tema elasticidade. Aqui o professor Luiz Miranda e meu inestimável assessor economicão, que hoje quer fazer uma pergunta para vocês. Pergunta lá, economicão! E aí, galera, aqui é o economicão, o que acontece com a arrecadação se aumentarmos o imposto de bens que sejam muito elásticos em relação ao preço? Boa pergunta, economicão, estou curioso para saber. Você sabe? Ah, você sabe, né? Você está querendo esconder o jogo. Beleza, vamos dar uma olhada na questão para ver se os nossos alunos conseguem se desvencilhar com facilidade. Questão do ano de 2010 para o concurso do Superior Tribunal Militar, Banca SESP. Governos atuam por meio de implementação de políticas econômicas, visando elevar positivamente o nível de atividade, emprego e preço da economia. No sentido microeconômico, governos também interferem em mercados específicos por meio de impostos e subsídios, entre outros meios. Com relação a este assunto, jungue o item que se segue. Aumentar os impostos sobre o consumo de bens preço elásticos é uma medida eficaz para aumentar a arrecadação tributária estatal. Portanto, amigos e amigas, nós temos o quê? Nós temos uma questão do tipo certo e errado, né? Sobre o aumento de impostos sobre o consumo. O imposto sobre o consumo muito conhecido é o ICMS, que é o imposto do tipo ad valorem. Ad valorem é em porcentagem. Então, amigos e amigas, vocês podem ter muitos bons alunos como vocês, já sabem a resposta desse tipo de questão. Mas eu insisto, sempre na hora da prova, façam um diagrama, façam um desenho, façam uma conta matemática para confirmar se o seu entendimento teórico está correto. Porque às vezes a gente, na hora de raciocinar, a gente se confunde com alguns conceitos e pode perder pontos preciosos na prova. Principalmente com enunciados que às vezes sejam meio pegajosos. Beleza? Então, vamos lá. Imaginando aqui uma curva de demanda do tipo elástica, já que ela é próxima à horizontal, porque o bem é do tipo elástico, como diz enunciado, né? Aqui, ó. Bens, preços, elásticos. Beleza? Então, aqui nós temos uma curva de oferta. No encontro delas, nós temos o P0 e o Q0, sendo que o P0 é o preço antes do imposto e Q0 é a quantidade antes do imposto. Como temos, usando o exemplo do ICMS, que é o tributo ad valorem, vamos traçar a curva de demanda após a imposição de um tributo ad valorem. Nessa situação, nós vamos ter novas variáveis aí. O P0, você já sabe, que é o preço antes do imposto. O PC, agora, é esse item aqui, ó, ele é o preço pago pelos compradores. O PV, aqui embaixo, é o preço recebido pelos vendedores. Sendo que A mais B é o imposto arrecadado pelo governo. Q1 é a quantidade, né, no mercado após o imposto. Então, essa é uma curva de demanda do tipo elástico. Vejamos o que acontece agora com uma demanda do tipo idelástica, mais próxima da vertical. Vamos inserir aí o tributo ad valorem. Veja que ocorre uma rotação na curva de demanda, né, na reta de demanda nesse caso. Nesse caso, veja, o PC, preço pago pelos compradores. PV, preço recebido pelos vendedores. A mais B, que é o imposto arrecadado, ele é maior, né, do que na situação inicial. Para que vocês tenham certeza disso, vamos colocar lado a lado as duas figuras. Veja, com a demanda inelástica, o tributo arrecadado é maior. Portanto, aumentar os impostos sobre o consumo de bens preços elásticos é uma medida ineficaz para aumentar a arrecadação tributária especial. A assertiva, conforme está anunciado, é uma assertiva errada. Beleza? Está vendo a importância de fazer um desenho, como ajudar muito a deixar a gente tranquilo e sereno e confiante que vamos acertar a questão? É isso aí, então, amigos. Deixo aqui um grande abraço, me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Obrigado por ficar até o final.